Eu fiz o vídeo pro eu ver, olha aí, rapaz, não fiz força nenhuma, olha aí, sem nenhuma avalia aí, é imetrado, né, o saco, é imetrado, aí, 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 mano, você fez seu irmão alegre, hein, mano, aí, mano, é, sabe quanto que é uma dessa aqui? O frete, R$80,00, isso é R$49,00 mais R$30,00 do frete, mano, olha o disquinho, mano, forte, mano, cuidado aí que tá quente, tá, mamãe, dois minutos. E esse troço aqui é o rojado aqui? Então, mano, isso aqui que era um problema, aí, o que que acontece, mano, colocar o rolamento ali não é difícil, é só descer ela sem a polia, depois abre e coloca a polia.